Muito bom dia a todos. Interpreto de Martins César, Isabeto Corrêa, Folha em Branco. Como se a vida fosse uma folha em branco Que virasse agora. E com tuas mãos, enfim, pudesses escrever Uma nova história. Tudo por fazer o mundo ainda tão novo Te pedindo a escrita. A boca sussurrando a forma das palavras Que um dia serão ditas. Como se nascesses para um novo mundo Nesse exato instante. E as coisas simples fossem dor avante As coisas importantes. Um abraço, amigo. Um aumento a dois. Porque o demais não conta o tempo das ausências. Fica pra depois. Mistérios de viver o eterno que é nascer A cada novo dia. O que virá, virá. E sempre há de vir. O futuro não se adia. Mas escolher a fruta boa. A canção que soa. O tom da nossa voz. O que fazer de cada dia. Essa é a nossa poesia. Isso sim pertence a nós. A canção que soa. A canção que soa. A canção que soa. Um momento a dois Porque o demais não conta o tempo E as ausências Fica pra Deus Mistérios de viver Até porque nascer A cada novo dia O que virá virá E sempre há de vir O futuro não se adia Mas escolher a fruta boa A canção que soa O tom da nossa voz O que fazer de cada dia Essa é a nossa poesia Isso sim pertence a nós Mereiro, mêê Mereiro, mê Mereiro, mê Mistérios de viver Até porque nascer A cada novo dia O que virá virá E sempre há de vir O futuro não se adia Mas escolher a fruta boa A canção que soa O tom da nossa voz O que fazer de cada dia Essa é a nossa poesia Isso sim pertence a nós Pertence a nós O que fazer de cada dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.